Seus malucos por camisetas de futebol! Jazzy lovers, bem-vindo de volta ao canal do Mr. Jazzy. Essa é a parte 2 do vídeo que eu mostrei para vocês. Minhas dadas favoritas, minhas dadas favoritas, na minha coleção de futebol. A parte 1, que eu vou ter o link no final do vídeo, eu mostrei minhas dadas favoritas quando estamos falando sobre equipes nacionales, federações. Essa é tudo sobre clubes. Eu mostrei para vocês minhas dadas favoritas quando estamos falando sobre clubes de futebol. Se vocês estão assistindo isso pela primeira vez, meu nome é Marcelo e minha paixão está falando sobre futebol e futebol. Stop o que você está fazendo agora, e, em qualquer ponto do vídeo, para fazer o hat-trick, se inscreva no canal, se inscreva no botão do like, se inscreva na pequena campanha. Isso ajuda o canal. Eu aprecio seu apoio. Nós somos mais de 13,000. Vamos para 15,000. Você pode ajudar o canal. Eu aprecio seu apoio. Vocês são os melhores. Se você quiser apoiar ainda mais, você pode enviar super coisas. Eu aprecio seu apoio. Então, vamos fazer isso. Vamos agora e ver algumas frutas bonitas. Como este Real Madrid, o maior clube do mundo, eu diria. Mas veja isso. É uma frutada bonita. E este vestido é incrível. E eu realmente gosto, você sabe, o crown. E é muito simples, mas, ao mesmo tempo, moderno. Eu realmente gosto do Real Madrid. Para a revisão deste vestido, veja se você perdeu. O Barcelona, especialmente este. Você vê a diferença? Eu não tenho nenhum Barcelona, qualquer outro aqui, que eu posso mostrar vocês a diferença. Eu acho que eu não tenho nada perto. Mas este é muito bom. Eu realmente gosto dos detalhes ao redor. Este é um um muito clássico. Então, eu realmente gosto disso. Eu não sei se a luz está mostrando este vestido muito bem, mas é um um branco branco. Muito bom. Eu criei a revisão deste vestido. Eu vou ter os links na descrição. Na verdade, um link que vai te levar a um monte desses vestidos. Precisa que você assiste, então, se você perdeu. Este vestido Valencia é incrível. Eu só gosto do bat. Eu não gosto da atitude dos fãs Valencia. Para ser honesto, não a maioria deles, mas algumas deles eu não gosto. Especialmente para, você sabe, Vinicius Júnior. Isto não é acessível em todo lugar. Mas o vestido, o clube, e olha isso. A cruz. Isto é incrível. Eu realmente gosto. E este vestido é magnífico. Precisa que você assiste a revisão deste vestido. Eu vou ter um link aqui em algum lugar. Se vocês esqueçam. E vocês sabem que eu sou um fã Santos. Então, eu só amo esse Santos. É uma cruz muito clássica. Mas este é uma cruz antiga. Então, eu escolhi este aqui. E este vestido tem, você sabe, uma controvérsia. Porque quando o Santos lançou este vestido, depois de vender o vestido e tudo, o clube disse, oh, espera. Nós não podemos deixar os jogadores jogar com este cruz antiga. Então, nós precisamos usar o outro. Então, eles acabaram criando um outro vestido com o, você sabe, o vestido atual do Santos, aqui no centro. O que, na minha opinião, foi meio louco. Eu não gostei dessa acção. Eu falo sobre isso no vídeo desse vestido. Deixe que veja. Eu tenho o link na descrição de algum lugar. Mas veja isso. Essa é uma cruz antiga. E deixa eu contar vocês algo. Vocês não precisam fazer isso. Mas eu estava tão louco com a relegação Santos. Com algumas pessoas falando sobre o Santos. Porque, sabe, outros clubes têm fãs com o canal que falam sobre os clubes, certo? Há muitos clubes que têm os suporters criando canais de Youtube, accounts de Instagram que falam sobre o clube. E muitos desses caras estavam sendo muito lento com a situação do Santos nos últimos três anos. Enquanto eu estava louco. Eu pensei, pessoal, isso não vai acabar bem. E terminou com a relegação Santos. Então eu estava tão louco que decidi criar um canal em português para falar sobre Santos. Só Santos. Não o clube. Só Santos. Então eu criou isso. Se você fala português e se você não sabe sobre isso, deixe-me saber. E então eu vou ter o link. Eu vou mandar o link para você. Mas basicamente é em português. De qualquer forma, eu só quero compartilhar isso porque eu sinto que eu não tenho compartilhado essas notícias com vocês ainda. Esse clube é enorme. Flamengo. Flamengo tem uma cruz muito bonita. Mas esse é antigo e eu realmente amo esse. Esse é meu clube favorito Flamengo que estou trazendo para vocês aqui. Veja. Essa cruz é fantástica. Eu não sei se os Flamenguistas gostam disso. Mas eu gosto muito disso. Eu gostei de Nike e Flamengo juntos, para ser honesto. Vasco. Veja isso. Essa cruz da Gama. Uma das mais bonitas no mundo, na minha opinião. Eu realmente gosto dessa cruz. Veja. Essa é tão bonita. Eu realmente gosto dos Vascos da Gama. O cruzeiro. Uma cruz da Gama icônica. cruz da Gama cruz. Com várias estrelas. Eu quero dizer, veja isso. Isso é muito bom. É luz no clube. E eu me sinto que pode adaptar a muitos desenhos. Essa é uma super legal e a cruz é realmente icônica. Eu realmente amo. Esse foi um grande clube no Brasil, que não é considerado um grande clube mais. Eu tive muita problemas. E eu nem me lembro qual divisão está jogando no Brasil mais. mais sobre o que é suposto ser o 5º maior clube no estado de São Paulo. Seria Corinthians, Santos, São Paulo, Palmeiras. E Portuguesa seria o 5º. Mas Portuguesa não está fazendo muito bem. Mesmo que ele vai jogar contra Santos na quarta-final da Paulista. Eu não sei. Quando eu lançar esse vídeo, provavelmente eles já jogaram. E espero que Santos eliminasse eles. Mas a cruz é linda. A cruz e a cancha, a espécie, eu quero dizer... E eu realmente gosto das cores da Portuguesa. Eles também chamam a Lusa. Olha isso. A conexão com Portugal. Botafogo é uma cruz icônica. Olha isso. A estrela. Vocês viram o treino aqui. Eu realmente gosto de estrelas. O que é super legal. Eu realmente gosto. Eu gosto desse chão de Botafogo. Eu não tenho muitos de Botafogo. Houve uma época em que eu estava muito louco sobre Botafogo, por causa do título de 95 que foi roubado de Santos. Mas, de qualquer forma, este é um chão incrível. Uma das mais lindas do mundo. Pena, tem que estar na lista também. Olha esse chão. Eu realmente gosto das várias estrelas, as estrelas e as cores. Eu normalmente chamo de Borussia Dortmund da América do Sul. E este chão é incrível. É grande tamanho. Me encaixa bem. Na verdade, deixa eu mostrar para vocês. Porque eu quero garantir que eu mostrei este chão um pouco melhor. Porque eu amo este chão. Eu estava pensando em comprar o extra grande. Mas eu quero a sua opinião. Deixe-me saber se funciona bem para mim ou não. Deixe-me mostrar agora. Eu não fiz nenhum truque ou qualquer coisa. Então... Mas eu acho que... Só para mostrar para vocês é tudo bem. Olha isso. Você sente que está se sentindo bem? Eu acho que está se sentindo bem. O que vocês acham? Olha isso. Isso é uma bonita chão. Eu adoro. Eu vou continuar fazendo o resto do vídeo com este chão aqui. Deixe-me mostrar agora o atlas. Eu vou ir para o México agora. Eu realmente gosto desse grande fonte. Essa fonte. O A. E aí o chão. Muito bom. As cores. O branco e o rosto. E este chão foi legal. Eu encontrei este chão. Você sabe onde? Em Ross. Foi um ótimo preço. Este chão aqui. Na verdade... É isso meu tamanho? Sim, esse é meu tamanho. O tamanho é grande. É grande? Eu não posso ver. Sim, é grande. Boa. Esse é um bonito. Eu acho que eu quero vestir todas essas fonte agora. Olha isso. Pumas. Pumas, por si. Já tem uma fonte incrível. Normalmente é grande. Esse aqui é pequeno. Eu realmente gostei. Essa fonte de francisco é incrível. Especialmente, na minha opinião, por causa da fonte. A fonte é fantástica. Os fonte europeus são incríveis. Muitos deles. Olha isso. Eu realmente gostei dessa fonte. E essa fonte está na descrição. O link para assistir o vídeo review da fonte. Mantenha que assiste. Porque essa fonte é uma fonte indignada. Essa é uma fonte magnífica. Minha Manchester United. Olha isso. Essa fonte de francisco aqui. É legal. É a primeira vez que eles têm a fonte de francisco. Você sabe. A fonte de francisco como a fonte oficial. Muito legal. E a fonte é aqui. A fonte é muito legal. A fonte oficial, certo? E essa fonte está no topo da minha lista. Porque, sabe, é muito único. Eu só sinto que eu não posso ir à igreja com essa fonte. A fonte de francisco é outra fonte muito legal. Veja isso. Eu realmente gosto dessa fonte. Especialmente nessa fonte aqui. Eu sinto que está no centro. E me chamando muita atenção. E a fonte centralizada. E a fonte centralizada. E a fonte de francisco. E a fonte de francisco. E a fonte de francisco. É maravilhoso. Olha isso. Eu realmente gosto dessa fonte. Uma das minhas favoritas. Quando estamos falando de fonte de francisco. O melhor do mundo. Nós precisamos falar sobre Sampdoria. E essa fonte aqui. Olha isso. Eu realmente gosto desse elemento no centro. As cores. O formato clássico da fonte. Essa é uma bonita. Além disso. Cada fonte de Sampdoria é magnífica. Sampdoria. Me manda mais fonte. Por favor. Me manda mais fonte. O Luppeto é um dos melhores. Eu apenas adoro quando Roma lançou uma fonte com o Luppeto. E essa é espetacular. Vamos falar sobre o rival agora. Lazio. Lazio tem um logo muito bonito. Olha isso. Eu realmente gosto. E eu gosto quando eles fazem isso no fonte. Quando eles ficam muito bold. Essa é uma das minhas favoritas. Eu realmente gosto dessa aqui. Olimpídeo de Marseille. Olha. Essa é uma boa. M. M de Mr. Jerzy. M de Marcelo. Eu sei. Isso foi uma maluja. De qualquer forma. Mas eu realmente gosto dessa aqui. Muito bonita. O Slava Praha é uma das melhores. Essa é legal. Eu gostaria de ter mais. Eu gostaria de ter o Slava Praha. O red e branco. Qualquer brand. Eu preciso pegar uma dessas. Mas essa já me faz muito feliz. Olha isso. Slava Praha. Arsenal. Eu preciso ter um Arsenal com o Gunner aqui. Então essa é espetacular. Eu realmente gosto dessa marca de Arsenal. O Minnesotão. Olha. Essa tia é incrível. Mas eu realmente gosto dessa marca. Olha. Muito bonita. E o último. LA FC. Eu gostei. Eu gostei do que eles fizeram com a letra. E a lua. E as cores. Beleza. O que você acha? Deixe-me saber o que você acha nos comentários. Deixe-me compartilhar esse vídeo com todo mundo que gosta de futebol e futebol. Vamos tentar ganhar R$15,000. E agora. Se você perdeu. os melhores beijos quando falamos sobre federações. Se você assiste esse vídeo aqui. Mr. Jerzy. Tchau.